Alguém que eu sei não toca aquela mais rústica não, que é treino antigo que pega um... Silêncio! Silêncio! Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo! É os guris, pai! Amor, por que que você limpa tanto esse caminhão? Sabe por quê? Porque é ele que compra seus escarpãs, ele que compra suas torceiras, seus colares de ouro, ele que dá suas minhas contadoras, sem cuidar. Ô patrão, você podia me dar duas buzinas marítimas daquela? Não? Isso aqui é um caminhão, não é um navio. Ô patrão, você podia botar umas carlota aqui no caminhão? Não? Isso não dá dinheiro nenhum. Não, supérfluo, não pode botar não. Patrão, pode botar um saião no caminhão? Sim. Também não. Quem usa saião é mulher, saia é mulher. Tá bom. Patrão, posso botar um foguinho daqueles no caminhão? Não. Vou botar um foguinho no meu rabo. Tá bom, patrão. Patrão, posso mandar polir os tanques? Não. Vem pegar um bombrilho, um sabonete e eu mesmo polir. Patrão, posso mandar erguer a carreta muito baixa? Posso mandar? Mas com o meu dinheiro. Eu vi marinho. Os caras tão montando um cardano, bate d'água. Aqui onde tem um mecânico aqui, ó. Ô, ô, meu irmão. Bora. O outro é mergulhado, ó. Traz a gompa lá de dentro da água e tá no jeito pro Terereque. Aqui é o mecânico da Fórmula 1, né? Troca deve pra ajudar. É que não tinha um lugar melhor pra parar pra nós poder... Que foi o lugar mais seco foi aqui. É? O melhor lugar que tinha pra... Foi o leitoro ferido do cardano, né, mano? É isso aí, pessoal. Vocês que querem aventurar aqui em frente pro Pantanal, ó. É mais ou menos desse tipo aqui, ó. É. Vocês querem meter a cara aí pra experimentar, ó. Pode vir em concorrência, que deve estar esperando. Vê se não querendo. Ah, meu Deus. Vou. Vai pegar a sua hora. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Pé de Breca é complicado. O pai se liga. Tá vendo um cargueiro ali, ó. Eles tão aqui, ó. Eles não sabem ficar na fila, não. Eles têm que vir. Aí, ó. Aí. Eles têm que vir, ó. Arrancar a banda do... Olha, olha. Olha. A Vícredo, meu Jesus. Vícredo, meu Jesus. Vícredo, eu vou moer você na pancada. Vou sem mais... Sem mais quantos. Hã? Sem mais quantos. Se eu perder pra você, eu vou ganhar de quem? Vamos medir um terreno aqui. Que cabe nós dois? É, vamos medir um terreno que cabe nós dois. Oh, moleque! Final do dia azul! Bora! Se treta aquilo pra esse moleque não peça nada! Bota, moleque! Manda! Esclacha! Aí, se treta na minha idade, aí. Ou mais! A nada pra você estudar, senhor Adalmi. Eu fui aquele inventor pra tirar uma pedra. Tu é doido, homem. O homem desse é um astronauta. Tu é louco, meu irmão. Olha a gambiarra que ele fez pra tirar uma pedra. Olha. Amarrou a pedra, homem. O homem desse, a nada tem que estudar, homem. Agora vai entourar. Vai entourar agora. Eita, Adalmi, velho, tronche. Eita, irmão. Você é uma NASA, meu filho. Ó, Marquinha, ó. Aqui, ó, é brutalidade. 50 caixas de tomate, 2 litros. Vai falando aí, litro, pra ele. 50, litro? É, quase isso. Olha aí, eu só quero ver se eu botar mais. Já tá aqui, ó. Essa aqui, ó, dos bancos. Aqui, ó, barnet, aqui. Já tá aqui. Essa vez não foi do gangue aí, matou um bom verdureiro. Não sei de que grupo que é ali. Já parece que fechou ele ali, desengatou a Julietinha ali. Agora chegou o guincho pra ajeitar ali. E o camisa 10 tá ali, ó. Olha o camisa 10 perto, ó. Vai, Júnior! Vai, Júnior! Para, Júnior! Rapaz, isso aí é que é música, moço. O resto é conversa. Cheguei na fazenda do Cegpão, no Monte Lá. Caminhão Neto, não tinha lugar nem pra encostar. Tinha lugar nem pra encostar o caminhão, sabe? O povo lá gritando. Pista fechada, pista fechada, pista fechada. Eu já parecia Gustavo Lino que tava chegando pra fazer o show. E água, e paredão de som, hein, os cabalos. Eu falei assim, hein? Eu acho que eu vim do lugar errado. O mototeiro foi me buscar lá na rua. Falei, rapaz, esses caras tão me levando aqui. É pro amor. Será que é aqui mesmo? E aperto de mão, aperto nas costelas. E abraço. E beijo, hein? É o dedinho ali, foi tocadinho. E eu fui comendo, e o homem com a costa de todo tamanho. Então, e eu fui comendo aquele trem, foi me dando a suadeira. Meu Deus, aí, bicho, acabou. Aí, cheguei ali no posto, tomei um banho daquele gelado, que já não é muito minha praia, mas tomei, aí na hora que eu troquei a calcinha aqui, deixei aqui pra amar a rede. Olhei pra barriga, tava aparecendo uma alibóia que tinha comido um coelho. Moço. Pode jogar o dedo no peito aí, já pode. Deixa a bota talhar, ué. Cê não fez muita coisa essa semana, de hoje pra amanhã, cê não vai fazer mesmo. Aí saí na da fazenda do cara, o corredor é apertado, botando por cima da destaca, é desfantarizado, que eu não vou mexer agora aqui. Mas quem fechou a pista foi eu, pai. Quem fechou a pista foi eu. Ó quem sei, ó quem perde. Cê não serve pra ser boiadeiro não, que os boi vão morrer tudo, cê é muito gordo, cê não sobe na gaiola toda hora não. Cê não sou caga-seca mesmo, andando uma hora para três, andando uma hora para três, fica aí que seu ramo é esse aí mesmo. Esse serviço de boiadeiro não é pra qualquer pessoa não, não é pra qualquer tipi não, jo. Mas com essa dormição desgraçada que tu tem, vem um pé de pau, encosta, vem um pé de pau, encosta aí, e outra coisa aí, carregado pra descarregar, e amanhã nada no teu caminhão esquenta, e tu anda morto, nada esquenta, quem aí? Dorme o dia todo, dá uma carreirinha lá pra meia-noite, encosta, aí vem de lá pra cá de novo, gasta três, quatro dias pra chegar no carregamento, oxe, como é que esquenta? Aí não é pra esquentar nada mesmo não. E outra coisa, ó, que eu esqueci de falar, ele manda aqui uns 300, só deixa eu se acima aqui naquela mão pequena. Vem pé de pau, encosta, e eu na sua casa, e aí ó, vem pé de pau, no dia hoje, sua mulher, todo dia, era três, quatro horas desse cara, aí eu sei que, eu sei que eu fiquei analisando assim, e eu falei rapaz, tu fica inchado pela estrada, dormindo debaixo, de pé de negócio, tu não bota reparo lá no teu que tá louco, tu não bota reparo lá no teu que tá louco, e daqui a pouco tu tá sendo roubado. Se tu viaja muito, demora de chegar em casa, e quando chega, é a cor e taca na cereja, hein? E tem gente que tá esperando, ele marcar aquela presença federal, aí a semana toda, pra lá e pra cá, quando chega de casa, encarca a cara na chuveira, bate no campo da cama, e agora, isso é pra roncar, e a pressão dele é pra roncar, aquilo ele puxa o ar, agora quando ele solta, ele é pressão, não fica o canhão daquilo, E vocês que são acostumados a rodar em BR aí, que eu não tenho o costume mesmo, não vou mentir, que diabo é que os guardas ficam apontando umas pistolinhas no rumo da gente, não atira, e aí eu desci na ladeira aqui, eu soltei, menino, aqui o bichão aqui, quando eu olho aqui, o guarda tá com a pistola apontada pra mim, eu digo, pronto, vai atirar, se atirar não morre todo mundo, que eu vou botar no rumo dele, aí eu passei voado, acho que não deu tempo pra ele atirar não, é só... não go de lá ou... e aí eu tô, e aí eu tô, e aí eu tô de moi, eu sou de lá ou até prima a voar, tu sabe que eu sou de lá ou até prima a voar,